Opa, e aí? Aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. E hoje, galera, é o primeiro super unboxing no novo estúdio, novo setup, esse novo cenário. E assim, fiquei muito feliz, tô bem animado pra abrir esses pacotes também. Acho que o clima tá bem agradável, tirando o calor que, nossa, tá demais. De toda maneira, são produtos aí que não foram comprados no AliExpress. Todos os que eu vou mostrar pra vocês foram comprados diretamente no site das lojas. Tive taxas, sim, e eu vou mostrar quais foram os valores. E ainda assim, mesmo com as taxas que eu tive, ficaram mais abaixo do que se eu tivesse que comprar diretamente no AliExpress pelo meio do Remessa conforme. Então, assim, é uma excelente opção pra quem quer comprar periféricos com preço um pouco mais baixo. Pouco não, né? Diria que muito, né? Comparado aí com essa atual emenda aí do Remessa, tá bom, galera? Outra coisa que eu quero deixar muito claro é que não tem produtos muito diferentes, tá? É tudo de teclado, acessórios, porque foram todos produtos que eu recebi de marcas. Eu não tô comprando nada ultimamente, porque o dinheiro tá meio baixo, tive que gastar bastante com a reforma, nem tinha noção do quanto que gastava. Então, eu não quero deixar a expectativa de vocês, assim, lá em cima de ter produtos super diferenciados, porque não vai acontecer nesse vídeo. E nem no próximo, porque tem um outro também com mais teclados que eu vou gravar, ainda hoje, provavelmente. Mas, de toda maneira, fica no vídeo até o final, porque a gente consegue ter aquela experiência, né? De abrir, de conhecer produtos novos. E eu tô bem feliz, assim, de compartilhar essas experiências com vocês. Se for possível, não esquece de curtir e se inscrever. Dessa maneira, você vai me ajudar muito, não vai te custar nada. Eu vou te agradecer de todo o coração. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, eu tô deixando aqui embaixo a área de membros pra quem quiser fazer parte. Eu não tenho tantos benefícios assim, é mais pra ajudar. De toda maneira, eu agradeço, tá bom? E é isso, galera. Então, sem mais enrolações, bora pra mais um vídeo. Esse primeiro, galera, foi declarado vários produtos, tá? Tem mais de um. E aí tem 10 dólares, 15, 5 dólares. Eu sei que o total, ele ficou uns 45 dólares. Eu paguei uma taxa, tá? Que foi de 146 reais e 15 centavos. Em relação à demora, acho que foi cerca aí de 15 a 20 dias, comprando direto no site da Apple Maker. E agora, vamos então abrir, porque eu tô bem ansioso pra mostrar pra vocês, tá? Tem uns produtinhos aqui que são mais acessórios, tá? Aqui não tem teclado. Até porque teclado, vocês vão ver muito daqui em diante. E tá lá, galera. Os produtos da Apple Maker estão sempre muito bem embalados. Vou mostrar pra vocês algumas coisinhas aqui, né? Primeiro, nós temos esses suítes, que são os Jade Blossom. Vou tentar mostrar aqui pra vocês, olha só. Suítes muito bons, muito legais. Tem 30 peças em cada uma dessas caixinhas. E assim, pra você montar um teclado em média, você vai precisar de umas 3 caixas mesmo, tá? E é sempre importante sobrar, né? Tem uma sobrinha aí, porque querendo ou não, pode quebrar o seu suíte, pode danificar. Então, dessa maneira, você acaba também aproveitando, né? E tendo reserva. Já aconteceu comigo de quebrar alguns suítes, enfim, tá? É sempre muito importante você comprar mais. Se você for montar um teclado aí 100%, né, de teclas, eu acho que você vai precisar até de mais uma caixinha, tá? 40. Esse suítes aqui, se eu não me engano, ele tem, acho que, 43 gramas de força de atuação, tá? São suítes muito bons, eu já comprei alguns e eu gosto. Eu acho que eles bem, assim, silenciosos, cremosos, enfim, tá? Gostei bastante. Seguindo aqui, galera, tem também um kit de keycaps, né? E assim, esse kitzinho, ele é bem interessante. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou montar alguns teclados, tá? Então, eu também precisei de alguns kits. Olha só isso aqui. É aquelas keycaps que você tem um pouco meio que gradiente, né? Ela começa com uma cor, vai ficando mais clara, né? E eu achei muito bonito. Eu tenho, inclusive, o meu arco, ele tá aqui embaixo, aqui, ó. Ele é nesse estilo de keycaps. Então, tem um dos teclados aqui que eu vou montar com essas keycaps aqui. Eu acho que vai ficar muito bonito, bem legal. Inclusive, se ele tiver aqui, eu já mostro pra vocês qual que vai ser, tá? Então, pra quem tá buscando keycaps, a Apple Maker também envia. Tem aqui, ó, um removedorzinho, né? Que é padrão. Mas, de resto, não tem segredo, tá? Keycaps é legal porque você consegue pagar um preço abaixo aí de R$200, às vezes, em promoções. Então, eu acho interessante sempre de mostrar pra vocês. Seguindo aqui os nossos kits de acessórios, é óbvio que não pode faltar um cabo, né? E não é qualquer cabo, mas sim um cabo, no caso, coiled. E nós temos aqui esse que é o Mix SE Cable. Um é um cabo coiled, galera, no geral. Só que eu peguei aqui uma cor bem diferente, tá? Eu acho que eu nunca testei um cabo coiled nessa coloração. Eu nem sei qual teclado que eu posso combinar com ele. Porém, olha só isso aqui, galera. Que bonito que é esse cabo aqui. Olha, galera. Olha só a qualidade que nós temos aqui. É realmente diferenciado, né? E tem aqui, ó, os conectores. Tudo bem feito. Tem um plastiquinho pra fazer aí, né? Nem o que deixar... Plastiquinho que é mais pra gente conseguir deixar ele conservado, né? Mas, enfim. É um cabo muito bonito, tá? Tem um acabamento bem legal. Olha só. Os detalhes do cabo. Meio brilhante. Um verde, né? Bem diferenciado. Nós temos a outra ponta aqui, né? Já é uma ponta que tem até esse detalhe aqui. Verde que eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez. Até por isso que eu peguei. Olha só. Meio que faz um acabamento aqui no final do cabo. E deixa ele bem retinho, tá? As chances desse cabo aqui, ele começar a desenrolar, é bem raro, tá? Diferente de outros cabos que não tem isso aqui. Ele pode acontecer de ficar meio que desenrolando com o passar do tempo. Eu achei em cabos muito bonito. E até por isso que eu preferi trazer aqui e mostrar pra vocês. Nem sei qual o teclado que eu vou usar, mas eu achei diferenciado. E pra gente finalizar aqui desse pacote, temos também mais um acessóriozinho. Isso aqui é um apoio de pulso, tá, galera? Eu já tive a oportunidade de comprar um apoio de pulso desse, só que o meu foi devolvido pra China, tá? E aí eu acabei pegando o outro. Esse aqui, ele é pra teclados bem específicos, vocês vão entender o motivo. Mas ele parece ser muito confortável em relação ao apoio de pulso, tá? Porque ele deve ser aqueles bem fofinhos, diferente daqueles que são de madeira, sabe? Eu prefiro nesse estilo aqui de apoio de pulso. E olha só. Ele tem um formato, né, de nuvem, talvez. Acho que deve ser isso, né? E olha só, galera. Deixa eu tirar aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui, galera. Muito bonito, né? Esse formato de nuvem aqui, bem diferenciado. E é muito macio, tá, pessoal? Olha isso aqui. É extremamente macio, tá? A sensação de colocar o pulso aqui, nossa, é sensacional. Você pode até não gostar dentro da estética, né? Achar um pouco diferente, não curtir muito com o seu estilo setup. Mas em relação a conforto, nossa, isso aqui acho que é o melhor apoio de pulso que eu já testei em relação a conforto. Eu tenho aqui muito bom também um pretinho, que é de silicone. Ele é bem gostosinho de digitar. Esse aqui eu vou deixar no setup branco da minha esposa, tá, pessoal? Mas ainda assim, eu acho que vai combinar muito com o setup dela. Um tecladinho branquinho, nossa, aqui vai dar um charme diferenciado. Pra quem tiver interesse, tá? Todos os links que eu tô mostrando, eu vou deixar na descrição, tá? E um acessório barato, como vocês perceberam, né? Eu fui taxado porque eles colocaram vários produtos juntos, né? Então aqui, cada um foi declarado 10 dólares, 5 dólares. E aí você soma tudo, dá 50 dólares. Eu fui taxado nesse 100 e pouquinho, tá? Mas você comprar meio que pontual, acho que a chance de você ser taxado, Elas diminuem, mas se você for, provavelmente vai ser um preço também não tão elevado, tá? Porque acho que isso aqui foi declarado 5 ou são 10 dólares. Então, assim, bem legal, bem diferenciado esse apoio. Seguindo, então, com esse próximo produto aqui. Ele é bem pesado e eu sei qual que é, tá, esse produto. E apesar dele ser pesado, caro, obviamente, né? Teclados, assim, são mais caros. Ele não foi taxado, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui. E a diferença dele, você pode comprar também no site da Apple Maker, tá? Só que esse daqui, eu comprei direto no site da Cido, tá? Que pra quem não... Eu não sei se a Apple Maker é dona da Cido também. Ou se eles têm algum tipo de parceria, eu não sei. Só sei que, assim, lá no site da Apple Maker você consegue comprar. E o sistema que a Cido usa é extremamente parecido com o sistema da Apple Maker. Então talvez tenha aí, né, algum tipo de parceria. Ou é algum grupo, né, que vende vários teclados, utilizam outros nomes. Isso acontece bastante aqui no Brasil. Pode ser que aconteça lá também, tá? Vamos mostrar aqui, então. Então, esse teclado aqui, eu sempre quis testar. Eu já testei um irmãozinho dele um pouquinho maior aí. Agora eu vou testar a versão menorzinha. E voilá, galera. Nós temos aqui, simplesmente, o teclado Cido V65. E olha só essa caixa, galera. Tudo é brilhante, bem bonita, né? E eu realmente sou bem fã da marca. Olha isso aqui atrás. Coisa linda, né? E eu tenho o V75, aquela versão um pouco retrô. E agora, tô com a V65. Parece que isso aqui é uma versão atualizada, né? Tem uma cor diferente. Então vamos mostrar aqui pra vocês. Olha essa apresentação, cheirinho de novo. Coisa linda, galera. Deixa eu abrir aqui essa caixinha, mostrar rapidinho. Ó, nada demais, tá? Temos aqui removedor de K-Caps. Tem também isso aqui que é pra você fazer, provavelmente, algum tipo de customização. Algo parecido. O que tem mais aqui? Temos uma chavinha em L, né? Só pra gente fazer as modificações. Como eu falei, deve ser pra abrir o teclado. Parece que tem mais alguma coisa aqui que tá difícil de sair. Ah, olha só. Tem vários, acho que silicone, alguma coisa assim, pra você modificar. Eu não sei exatamente como que eu vou fazer essa modificação, tá, galera? Se alguém souber, deixa nos comentários. Mas deve ser pra, talvez, algum tipo de gasket. Não sei, tá? Depois eu vejo direitinho. Mas legal que eles enviaram bastante coisa. Mas deixa eu ver essa outra caixinha aqui. O que mais temos no teclado. Aqui, obviamente, é o cabo tipo C, né? Um cabo, assim, meio flexível. Não é muito flexível, mas ainda assim, não é um cabo legal, tá? Então, enfim. Tem aqueles cabos para corte. E aqui, nós vamos ter o teclado. E olha, esses teclados da SIDU tem a construção impecável, tá, galera? É muito pesado. É bem feito. Ele é todo em metal. Pra quem aí tá em dúvida, olha só isso daqui, galera. O SIDU V75 versão atualizada, né? Uma das grandes diferenças desse SIDU para o anterior é justamente a sua parte aqui no lateral, né? Porque aqui, vocês percebem que é branco. Na outra versão, ele seguia um tom parecido aqui com essas keycaps que são retrô. Lembra aqueles teclados mais antigos, tá? Só que assim, eu particularmente prefiro essa versão branca. Não com essas keycaps. Eu trocaria, tá? Eu acho que, provavelmente, se eu ficar com esse teclado, eu vou trocar ele, tá? Se essas keycaps eu colocar uma coisa mais branca, né? Mas eu queria muito o SIDU nessa versão, tá? A minha versão, o V75, puxa pra essas colorações. Eu não lembro qual é o switch. Deve ser aquele SIDU mate. É o som dele. Mas olha que som satisfatório. Não sei se vocês vão conseguir ouvir muito bem. Mas muito bom. Muito bom mesmo. Tem aqui o nó de volume. As setinhas. É um teclado, assim, incrível, galera. Perfeito. Construção em metal. Deixa eu ver se vocês conseguem ouvir, ó. Extremamente bem feito. Pesado. Eu não tô com a balança agora. Mas olha, teclado muito bom. Cabo tipo C fica aqui ao lado. Ele é versão Bluetooth. Tudo quase gigahertz. Cabo, né? Enfim. Gostei muito. Achei lindo demais. E bora que tem muita coisa pra mostrar ainda. Indo agora para os próximos, né? Por que os próximos, galera? Porque esse pacote, ele tem dois teclados aqui dentro. Você vai pensar. Garcia, quanto que você foi taxado? Você foi taxado? Sim. Nesse daqui eu fui pelo peso. Pelo valor declarado, né? Por vários fatores. Porém, vamos lá. Nós temos dois teclados aqui. Um deles foi declarado 20 dólares. E o outro foi declarado 25 dólares. Eles somaram isso aqui. Fizeram aí uma taxa de frete. E eu fui taxado em 131 reais e 55 centavos. Apesar de ser sim uma taxa elevada, né? Eu sei que 130 reais ele faz diferença. Só, galera, são dois teclados aqui, tá? E o valor total deles deve chegar quase aos mil reais. Sem considerar o remessa conforme. E ainda assim, compensou muito mais. Porque se fosse pelo remessa, a gente estaria falando aqui de quase dois mil reais, tá? Então, assim, eu realmente estou bem feliz com essa taxa. Paguei com gosto. E agora eu quero mostrar para vocês. Bora abrir aqui. Tem muita delonga. E pronto, pessoal. Temos aqui os dois teclados. Vou mostrar primeiro esse daqui. Esse eu já trouxe no canal. É a versão EK68, tá bom? Enfim, eu trouxe, se eu não me engano, era uma versão preta com roxo. E agora eu estou trazendo novamente ele. Só que essa daqui, se eu não me engano, eu peguei em outra coloração. Então vamos abrir aqui para mostrar para vocês. Acessórios aqui, galera. Tem um segredo, tá? A Apple Maker lá não manda tanta coisa não, tá? Tem um cabo aqui, ó. Tipo, separa a cor de boa qualidade. Algumas aqui caps extras na cor amarela, né? Com branco, bem legal. Switches extras, tá? Realmente faz diferença. Inclusive, eu até nem tinha percebido, né? Mas eu acho que o Sidu não mandou switches extras. Acho que é até uma mancada, né? Tem que ter switch extras, galera. Porque se você danificar, enfim, já está lá para você usar, tá? E agora eu vou mostrar esse EK98, que é uma cor que eu estou muito apaixonado. Olha só isso aqui, galera. Ele é cinza com preto. Nossa, coisa linda. Essa aqui é a coloração que tem um outro teclado deles. Acho que é o Shadow X, que eu acho perfeito, tá? Uma coloração linda. Lembra, né? Um metal. Só que, na verdade, isso aqui é plástico, tá, galera? Ainda assim, ó. Não entendo mal. É um plástico de boa qualidade. Tem ajustes de altura. Tem aqui as borrachinhas antiderrapantes. O knob de volume está aqui, ó. Lado em cima. Tem o Bluetooth, 2.4 GHz, cabo, Windows, Mac, cabo tipo C, enfim. E o switch dele, se não me engano, é o Flamengo, tá? Eu gosto bastante desse switch da Apple Maker. Acho bem satisfatório. Não tem telinha. Mas olha só como ele é lindo, né? Em relação a 60%, talvez seja um dos mais bonitos, na minha opinião. Sonzinho maravilhoso. Pré-lubado. Enfim, sem segredo. Para quem está buscando 60%, gosto muito da versão EK68. Seguindo, galera, nós temos mais um aqui, 60%, 65%, você pode chamar assim. Esse daqui é o APM 066. Só que esse daqui, ele tem uma coisa muito especial, porque ele é o primeiro teclado torto que eu vou testar, galera. Olha só isso aqui. Diferente, né? Aqui, como eu falei, tá? Não tem muita coisa, não. Desenviei o cabo, o removedor de whisky caps e só. Olha, não veio nem switch extra aqui, hein? A Apple Maker. Está economizando até demais, hein? Mas tudo bem, vamos tirar aqui, o manualzinho está ali embaixo. E olha só, tecladinho torto. Esse que é o APM 066, tá? Assim, no geral, na parte da carcaça, eu acho muito bonito, tá? Eu vou ser muito sincero. Esse nó aqui preto, eu acho que combina, ficou legal. Tem uma telinha aqui também, para quem está gostando dessa febre das telinhas, né? Esse aqui também conta. Tem um software da Apple Maker. Esse botão aqui, eu não entendi muito bem o que é, tá? Preciso ver depois direitinho. Só que qual que é o grande diferencial desse teclado, além dele ser um teclado torto? Que, na verdade, é um teclado ergonômico, tá? A gente fica brincando aí, galera. Mas esse que é a grande verdade, tá? Ele é um teclado ergonômico. O que eu gosto desse daqui, é porque o switch dele, eu não lembro agora. Não sei se é sim ou silent. É uma coisa assim, tá? Depois eu vejo direitinho e faço um vídeo review para vocês. Mas olha isso aqui, galera. Eu estou apertando, não tem som, tá? Ele realmente é um switch mais silencioso que eu já vi na minha vida. Vou tentar deixar bem perto aqui do microfone, ó. Apertando, é difícil de você conseguir pegar o som. Então, assim, para quem está buscando um teclado ergonômico, mas principalmente que tem um switch extremamente silencioso, esse daqui é uma opção, assim, impressionante, galera. Impressionante, tá? Eu não sei se eles vendem esses switches separados. Eu não sei de verdade. Mas se eles venderem, eu acho que isso aqui é muito bom para quem quer jogar à noite. Não quer atrapalhar aí os pais, a esposa, enfim. Esse aqui realmente, ó, impressionou. E seguindo aqui, galera, com mais um pacote. Esse daqui, na verdade, não foi nem da Apple Maker e nem da Sido que foram comprados. Foi no site da MacLens, que novamente também tem produtos na Apple Maker. Enfim, eu não sei se é um grupo. Eu sei que o sistema de compra é igual. E os valores que eles declaram é a mesma coisa também. Porque aqui eu não fui taxado e é um teclado, tá, galera? Teclado caro. Só que eles declararam 25 dólares. Então, assim, tem essa questão. Quando você é taxado, normalmente é em cima dos 25 dólares. Então, olha só o quanto você economiza se você está precisando de um teclado bom e você não consegue mais comprar pelo AliExpress. Essas opções do site são as melhores. Eu vou deixar todos os sites na descrição, os links, tudo certinho para vocês. Bora abrir, então, que esse teclado aqui parece ser um teclado bem diferenciado, assim. Uma estética que pode agradar muitos e outros nem tanto. E olha lá, galera, temos aqui, então, esse novo teclado, lançamento, que é o Fekker K75. E olha, eu me surpreendi porque a caixa dele é grande, tá? Realmente, eu não esperava uma caixa tão grande assim. Mas vamos abrir, então, e tentar, né, ver o que ele tem de diferenciado aí para mostrar para a gente. São aquelas caixas de pressão, né, bem complicadinho. Manual aqui, poucas informações, deixar de lado. Olha só o tecladão, embaixo aqui nós temos os acessórios, né? Pelo menos ele tem uma forma de você abrir a caixa, né, uma experiência diferente. Temos um cabo aqui, tipo C, não é de ótima qualidade não, tá? Mas ainda assim, né, como ele é um teclado Bluetooth, 214 GHz, você não vai usar tanto o cabo assim, então não é um problema para mim. Temos aqui também, né, um removedor de K-caps. E só, galera, caramba, a caixa é grande, mas ele não vem nada. Não estou nem acreditando, cara, é sério, eu achei que, sei lá, ia ter tweets extras, K-caps extras. Mas não, é só o cabo, o removedor. E é isso, abraço, caramba. Olha, isso aqui eu não gostei não, tá? Uma caixa grande dessa para ter só isso. Mas tudo bem, vamos ver o teclado aqui, que é o que mais importa, né? Olha só, tem aqui uma proteção contra poeira. Eu gosto disso, tá, galera? Isso aqui é muito bom, eu deixo nos meus teclados quando eu não estou usando. E aqui nós já temos, né, algumas diferenças, algumas coisas hilárias, né, sobre esse... Eu diria até mesmo curiosas sobre esse teclado, tá? Primeiro, essa coloração amarelo, preto, cinza, eu adoro, tá? Eu acho uma cor linda, linda mesmo. Então, em relação a design, cor, layout... Layout não, calma. Mas, na verdade, o design e a cor eu achei perfeito, tá? Gostei muito, construção muito interessante. Ela tem uma plaquinha aqui, você consegue até tirar, escrito Fekker. Tem aqui os pezinhos de ajuste de altura, né? Eu gostei, tá, desse aspecto dourado, amarelo. Tem aqui em cima, como você ligar, desligar, para você colocar o cabo. O lado esquerdo, né? O lado esquerdo eu gosto bastante. A digitação dele, muito interessante, muito boa. Espaço, tá, bem controlado, tá? Aqui eu gostei até do som do espaço dele. No geral, um teclado excelente. Ele tem essa pecinha aqui para você pegar o seu dangle, se eu não me engano, né? Não estou conseguindo tirar ela agora, mas eu acho que é para isso que ela serve, para você retirar o danglezinho, tá, galera? Não sei porquê que eu não estou conseguindo tirar ela, tá? Enfim, eu acho que é isso. Depois eu forço um pouquinho mais, eu estou meio sem jeito aqui para abrir. Ah, tá, pronto, consegui, ó. Até caiu no chão, mas tudo bem. Aqui nós temos o danglezinho, ó, ele é imantado e é bem forte. Ele prende bem aqui, inclusive, né? Mas, enfim, é bem legal. Deixa eu até pegar a pecinha aqui, galera, que caiu no chão. Pronto, já guardei aqui para não ter risco. Mas a grande diferença, né? A grande curiosidade sobre esse teclado é isso aqui. E isso se trata de uma tela, tá? Essas telinhas que a gente tem aí para você colocar a telinha LED, colocar vários GIFs, imagens. Só que olha só o tamanho disso aqui, galera. É realmente um relógio de pulso que eles colocaram no teclado, cara. É surreal isso aqui, surreal. Como eu falei, né? Pode ser que algumas pessoas gostem disso, porque ele se torna, de fato, o teclado diferente, mas eu sei que não vai agradar a todos, tá? Eu estou aqui para mostrar para vocês. Eu nem vou ligar agora, porque eu vou ter review completo. Mas já estou falando para vocês. Isso aqui é uma telinha, né? E ela meio que tem como se fosse um knob embutido, tá? Você consegue girar aqui para aumentar, diminuir volume. É um knob de volume com telinha, tá? Eles implementaram uma coisa só, tá bom? Como eu falei, gostei do design dele. Achei bonito, no geral. Só que essa telinha aqui, eu acho que talvez se fosse um pouquinho menor, um tamanho de um knobzinho, um pouquinho maior que um knob comum, já estaria bom, tá? Eu achei que exageraram, mas tudo bem, tá? Eu acho que é um teclado diferenciado, ele tem uma construção excelente, som maravilhoso. E é isso, tá? Entrei com mais um teclado para vocês aí que querem comprar, enfim, como eu falei, é só ir no site da MacLens. Vamos então para o último pacote desse vídeo. Esse aqui também, ele é bem grande, galera. E se liga. Esse daqui foi declarado, acho que foi, deixa eu só ver aqui, 25 dólares. E eu fui taxado, sim, em 73 reais e 15 centavos. Fui comprado no site da Apple Maker. Pacote, como vocês podem perceber, são todos muito padrão. Então, bora abrir aqui, sem enrolação. E para fechar com chave de ouro, nós temos aqui o Kibun Moon Shadow. Galera, eu já trouxe outros teclados da Kibun, tá? Se eu não me engano, esse aqui deve ser o quarto. Só que essa versão é diferente, tá? Porque as outras eram aqueles transparentes, né? Bem diferenciados. Muitas pessoas até ou gostam bastante ou não gostam, né? E eu entendo. É muita questão de gosto mesmo, tá, galera? Não tem jeito. De toda maneira, esse aqui, ele é um kit de teclado. Ou seja, eu vou ter só a parte principal dele, mas não vou ter switches e nem keycaps. Por isso que lá no começo do vídeo, eu peguei aquelas keycaps, né? Azul, que tem gradiente. E também peguei os switches já de Blossom, né? Lá da Apple Maker. Então aqui, galera, vamos fazer aqui um box para vocês. São aquelas caixas de pressão bem difícil de abrir, né? Mas bora lá. A apresentação da Kibun é sempre maravilhosa. Temos aqui, né? Um manualzinho. Pessoal, para quem aí se interessa, nada demais. Temos também um cabo para corde, tipo C, boa qualidade. Aqui, nós vamos ter removedor de switches e keycaps. Inclusive, né? Um detalhe para esse removedor de switches da Kibun, que na minha opinião, assim, é um dos melhores, tá? Que você pode comprar. Estão extremamente bem feitos. Muito fácil de você retirar também, tá? Eu gosto bastante. Então, assim, eu acho que a qualidade aqui é bem premium. É um teclado muito caro, tá? Esse aqui eu acho que estava beirando os mil reais, ou não sei se é um pouco mais, um pouco menos, não lembro. Mas olha só. Os teclados da Kibun, eles vêm com esse paninho de microfibra, que é um charme, né? Muito bem feito, para você proteger ele. Então, a gente tira aqui, ó, e temos o incrível teclado Moon Shadow da Kibun. Eu peguei nessa coloração que eu não sei explicar para vocês se é um cinza ou é um azulado, mas o fato é, eu achei perfeito, tá? Olha isso aqui. Você consegue visualizar, né? Aqui a PCB. Tem também policarbonato, né? Plaquinha. Olha, incrível, tá? Bem pesado, todo em metal também. Olha isso aqui. Já começa a ir para outro nível, galera. Olha essa plaquinha aqui escrito Kibun. Ele não tem ajuste de altura, mas ele é já, por si só, um teclado muito parrudo, né? Muito bem feito. Então, assim, esse kitzinho, eu acho que quando eu montar, vai ficar uma coisa linda, linda. Não tenho dúvidas disso. Então, galera, é basicamente isso, tá? Ele é um teclado, se eu não me engano, 3Mode, Bluetooth, 24 GHz. A entrada do cabo fica aqui no meio. Não é uma posição que eu gosto muito, mas tudo bem, tá? Não tem tanto problema assim. O danglezinho dele, eu não estou achando, tá? Eu vou ter que depois pesquisar um pouquinho mais onde que ele está. Escondido, tá? Provavelmente, ele deve ter algum esqueminha aqui para tirar, enfim. Mas, de toda maneira, é muito bem feito. Só falta esse teclado, ele não ser 3Mode, galera. Só que eu não lembro de verdade, tá? Pode ser que ele seja só via cabo. Eu não tenho nenhuma informação aqui na caixa. Eu estou achando que ele não funciona de modo Bluetooth, tá bom? É só via cabo. Mas, ainda assim, não tem problema, porque é um teclado muito bem feito. E eu tenho um cabo muito bonito aqui, ó. Vou até pegar ele aqui para mostrar para vocês. E eu tenho esse cabozinho aqui, que eu acho legal para esse tipo de teclado customizado, né? E eu acho que ele, inclusive, vai combinar bastante. Eu vou até conectar aqui. E olha lá, galera. Olha o RGB desse teclado. Lindo, né? Ele está posicionado aqui no lado sul. Só que, assim, perfeito, tá? Tenho que dizer, acho que quando eu montar esse teclado, com aquelas keycaps gradientes azuladas, brancas, vai ficar uma coisa linda. Com certeza vai entrar aí para minha lista de teclados prêmios mais incríveis de 2023. Então, esse foi o super unboxing de hoje. Eu trouxe várias opções legais para vocês comprarem em sites oficiais da empresa de teclado e acessórios. Então, teve cabo coiled, teve switches, teve keycaps, que eu vou, inclusive, utilizar para montar esse teclado bizarro de bom, que é o Kibumum Shadow 81. Teve o V65 da Cidoo, a BM065 do teclado tortão e K98 todo preto, combina muito com o meu setup. E o FEC, aquele K75, que, no geral, eu achei muito bonito, mas ele tem um relógio de pulso com uma telinha, né? O negócio é surreal. De toda maneira, eu agradeço de todo o coração por você ter visto o vídeo até o final. Não esquece de curtir e se inscrever, porque vai me ajudar demais. Vou ficando por aqui, porque o vídeo deve estar gigante. Um bom descanso para cada um de vocês e um abraço. Um bom descanso para cada um de vocês e um abraço.